Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRG Games, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trago pra vocês o que poderá ser aí uma forte evidência, né? De que teremos sim um Assassin's Creed Viking, um suposto ator que vai dar vida a um dos personagens e talvez a possível data, período de revelação do jogo. Mas antes, assassina o like pra ajudar o Lio a pagar as continhas, né? E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, participe de uma live, né? Se você gostar, se inscreva! É um prazer ter você aqui com a gente também. O vídeo de hoje tá sendo patrocinado pelo maninho Mega Loucos, pois é! Faça como ele! Clique no botão Seja Membro, ajude na linha de frente o canal e receba também alguns benefícios exclusivos, beleza? Bom, galera, é o seguinte, cara! Antes de qualquer coisa, né? É importante enfatizar aqui que essa, entre aspas aí, teoria, descoberta e tal, não é original do canal GamerLioGames, ok? Todos os créditos sejam dados ao maninho Rafiti, no qual aí o link, né, do seu vídeo abordando esse assunto que vamos falar aqui, né? Está na descrição, beleza? Como eu prometi pra vocês que eu sempre traria qualquer novidade, rumor, vazamento sobre a franquia pra deixá-los cientes, né? É claro que eu iria falar sobre isso também. Mas, como eu falei, todo o crédito do maninho Rafiti, beleza? Ok. Caras, eu realmente entendo pouco do que ele fala, tá? Ele não é brasileiro e tal, mas até onde eu consegui compreender, né? Andando pelo Twitter, ele percebeu que três pilares importantes, três peixes grandes da Ubisoft Montreal, né? E responsáveis pela franquia Assassin's Creed, passaram a seguir de uma só vez uma conta específica na plataforma. E essa conta pertence ao ator Magnus Brum. Magno é um dos atores que participaram das gravações de The Last Kingdom. Aliás, né? Super Indico é uma baita série, tá? Uma série menor que a série Vikings, né? Mundialmente conhecida aí também. Mas aborda aí, de certa forma, o mesmo assunto, galera. Se vocês olharem uma foto do Magnus, né? Caracterizado, tá explicado por que contrataram o cara, meu. Incrível. Então, a primeira coisa a se suspeitar, né? Foi o fato desses três peixes grandes ao mesmo tempo seguirem esse ator. Quando são três pessoas envolvidas, né? Na produção aí do próximo título da franquia, galera. Alain é líder de roteiro e provavelmente já está envolvido aí no roteiro do próximo game da franquia. Darv McVit, né? Ele é diretor narrativo na Ubisoft Montreal. E o Ashraf, né? Diretor de Assassin's Creed Black Flag Origins, né? A gente viu bastante dele em Origins. E se olharmos, né? Na conta do Ashraf, nós vemos aí que ele colocou ser diretor criativo de um título ainda não anunciado. Que, claro, será o novo game da franquia Assassin's Creed. Mas vocês podem dizer, tá, Calil, beleza, mas e aí? O que isso tem a ver, né? Os três podem ter seguido o cara lá por coincidência, tal. O que já seria bizarro, né? Os três que trabalham juntos seguiu o cara ao mesmo tempo, tudo bem. Mas, galera, algo mais intrigante que isso é que em uma publicação recente lá na plataforma, no Twitter, o ator Magnus postou uma foto dizendo o seguinte, abre aspas. Puta merda, meu! O cara tá em Montreal, local onde existe o maior estúdio da Ubisoft, né? Responsável pelos títulos de mais talento, né? Por ter a maior equipe também. Passou a ser seguido pelos cabeças do lugar, né? Pelos diretores, pelos responsáveis pela franquia Assassin's Creed ali. Já é um ator conhecido por interpretar um personagem viking. E o que mais me deixou eufórico foi exatamente aí a legenda da foto. Ele tá em Montreal fazendo reuniões sobre um projeto que está pra chegar ainda este ano mais à frente. Repito, reuniões se preparando para um novo projeto que estará chegando ainda este ano. Puta merda de novo! Se isso for uma verdade, galera, ele acaba de dizer nessa legenda que Assassin's Creed, ambientado na mitologia nórdica, será ainda revelado este ano. Vocês parem agora pra pensar. Tudo faz sentido, cara! Ainda existem alguns eventos, né, pra acontecer, eventos importantes de videogame ao redor do mundo aí. E como o próprio Rafi te falou, né, é possível que a Ubisoft vá até esses eventos apresentar aí o seu novo projeto aí pra nova geração de consoles, quem sabe, né? Não dá pra ter certeza, né? Eu sei. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza. O próximo game da franquia Assassin's Creed será, sim, ambientado na mitologia nórdica, galera. Meu, eu sei que não tem nada explícito, mas, caras, comecem a ligar esses pontinhos. Faz sentido total, faz sentido total. Levando em consideração aí que a Ubisoft tem trazido os atores reais pra participar dos seus jogos, como aconteceu agora em Ghost Recon Breakpoint, né? Por que não trazer um ator que já, né, já tá ali envolvido naquele miolo ali da mitologia nórdica pra interpretar um personagem do novo game? E assim, caras, não se sabe, né, se esse ator vai interpretar aí um personagem primário, né, um personagem ali de frente, um antagonista. Não dá pra saber nada ainda, mas pra mim está claríssimo. Sem querer, esse cara deu o maior spoiler. E o Rafiti tava ali de olho, pegou no ar, já soltou um vídeo e a gente tá replicando isso aqui pra comunidade BR também estar ciente, pessoal. Então, em resumo, Magnus Brum, ator responsável por um personagem de uma série com temática viking, né, passou a ser seguido no Twitter de uma só vez por responsáveis na Montreal, na Ubisoft Montreal. O cara tá na cidade, ele tá em Montreal em reuniões sobre um projeto ainda não anunciado e, segundo ele, esse projeto está vindo ainda esse ano. Nós sabemos que o próximo título da franquia não chega esse ano, a Ubisoft já falou isso, mas tem comigo que ele tá se referindo aí à data de revelação. Galera, é só especulação? Sim, mas pela primeira vez uma que não tenho como descartar. Se preparem, agora é só aguardar. É isso, espero que vocês tenham gostado da notícia. Falem pra mim, comentem, né, se vocês discordam, se vocês acham que isso aí não tem nada a ver, porque pra mim, cara, pra mim, tudo tá ligando uma coisa a outra, assim como o próprio Maninho lá falou no vídeo dele, cara, meu, é, não tem como falar que não é. Eu acho que agora vai, agora vai, mas é importante a sua opinião também, tá? Então, não se esqueça de deixar o seu like, como eu falei, deixar a sua opinião aqui no vídeo e seguir o Lil também nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Qualquer novidade, eu venho aqui trazer pra vocês. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.